Abertura 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 Bem distante Eu te vi Parado à beira Do caminho Carisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração combustiado em seu pé, você vive mal como é o duro E a dor do dia leva cores e você se cansou De tanto sofrimento Mas é o depósito que chegou a hora Que Deus vai tirar da casa desse padeiro Se a folha do inimigo não tratisse meu cantar Eu sou ter áudios poderosos só pra te matar Tu é um estita escondida e separada pra quem é minha E pra tocar a ele Deus vai pra frente Garantindo a vitória que pra quem tá dando glória a Deus Quebrando a vitória que pra quem tá dando glória a Deus E pra cá é o que cresceu pra cá que é bom Eu estava só Vai sair lá com essa roca Comer que Deus não tem quem força E está presente aqui Oh, escute! Eu ouvi, eu ouvi Eu já sabe Que Deus não tem quem? Eu ouvi Coração O que é o que é o que é? Ele desceu na casa agora O farão foi trabalhar na casa agora Pega, 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 pega O meu Deus Que o Filiste ao som da coração Quero te levar, me levar, me levar Que me cabareço, que me manda! Nem do maluco se pega! O meu Deus, ninguém consegue ver eu nem odeia poder, não pode parecer nada, ilegente ver, ai que eu posso entender! Ai 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 ai, que é deixar pra antes, me ignorei a minha vida,. Tem que chegar! Tem que chegar ali! Aqui! Ali! Aqui! Vai pega! Vai pega! Vai pega! Vai pega! Vai pega! Vai para! Olha ali! Vai lá! Vai! Eu não sei, mas... E eu, meu bem, oi... ...eis... ...eis... Eu não me comprei! Eu não me comprei! Eu não me comprei! O meu Deus, está aqui na DVD, está cortando as cordelotes. O enterro vai ser cancelado, porque a vida que eu vou agir, é que acredita a língua da tua mão pra adorar, calma na cadeia, faz alguma coisa. O que é isso? 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 Vira a alma! Vira a alma! Vira a alma, mãe! Meu Deus! Eu não me engano, entrega. A tua entrega revela a tua necessidade. A tua entrega revela a tua maturina. É pela tua necessidade. Não é a tua necessidade nesta noite. Eu me engano, adoro e vou receber. E eu já recebi aquilo que eu vim buscar. Aleluia! Eu já me engano! E pelo amor... Eu acho que issoуз... Eu quero ter de aspects de